3, 2, 1, 0 Muito bem, amigo que está acompanhando a Copa Panamá 2015 na Afia TV Mais uma partida, a sexta deste segundo dia de competição aqui no Estádio Maracanã do Panamá Deportivo Pífia e Transportadora Roma Partida válida pelo Grupo D da categoria Gold Grupo D que teve seu início ontem justamente com o Deportivo Pífia Empatando em 0x0 com a equipe do Assos Granjo Ou seja, quem vencer hoje nesta partida irá assumir a liderança do grupo Último jogo da rodada deste grupo D E será amanhã entre Assos Granjo e Transportadora Roma amanhã à tarde Vai começar o jogo 19 horas 40 minutos Horário de Brasília aqui no Panamá 16 horas e 40 minutos Salve o Espínola Fagundes Filho Ex-árbitro FIFA Super experiente é quem vai comandar o espetáculo Vamos confirmar as equipes, os jogadores disponíveis Em cada equipe Tanto do Deportivo Pífia, a equipe panameia Quanto da Transportadora Roma Equipe da cidade de Rondonópolis Estado de Mato Grosso no Brasil Começa o jogo A pita salve o Espínola Deportivo Pífia que conta com os goleiros George e Bustamante Aliás, o Bustamante é quem começa no gol do time do Deportivo Pífia Ainda disponíveis os jogadores Peter Dias, MacDowell, Rodrigues, Martínez, Ferronato, Ruiz, Galindo, Agustin Castillo, Guevara, Morato, Agüero, Philips, Uriola, Thousand, Blanquice, Eduardo Castillo, Arrona, Luiz Dias, Morales, Belardo, Pérez e Godói Essa é a equipe do técnico Rafael Pérez Já a equipe da Transportadora Roma Tem o goleiro Marcão E os seguintes jogadores Romualdo, Roberto, Cissa, Lucas, Pedrinho, Gilberto, Neto, Lima, Beto Avelar, Rato, Adelino, Moacir, João Sá, Vando, Alessio, Rildo, Ludi e Pirani Comigo mais uma vez José Carlos Caiber Deportivo Pífia e Transportadora Roma Transportadora Roma Estreando na competição Deportivo Pífia que patou em 0x0 ontem Com o Assos Granjo Mais uma vez um prazer trabalhar contigo José Carlos Caiber A satisfação, Léo Já estamos bem familiar aí nas transmissões É um confronto difícil de fazer um diagnóstico Para ver o que o Deportivo Pífia pode fazer hoje Sobre uma equipe já mais poderosa E aqui, olha, eu posso citar bons jogadores O Camisa 3, o Roberto Zagueiro Que já tive a oportunidade de fazer dupla diária com ele, o Roberto O Neto, poxa, tão conhecido Camisa 8 no setor de meio de campo Versátil, marca, joga atrás, joga na frente O Beto Avelar O Camisa 10 Muita técnica, muita qualidade Um jogador rigorosamente Olha o cruzamento na área de cabeça A bola vai pra fora Escorou por ali O Morato ouviu desvio Escanteio Chegou o Deportivo Pífia com perigo Pode concluir É um jogador rigorosamente técnico O Beto Avelar E o João Sá, né? Que é um jogador experiente Vai jogar na frente, provavelmente O Corpanzila, jogador de referência Mas vem parado há um bom tempo E já a primeira oportunidade aí já do jogo, né? Para o Deportivo Pífia Deportivo Pífia que é uma equipe super organizada Levantamento de bola na área Sai de soco! Goleirão Marcão Essa equipe do Deportivo Pífia Meu caro Kajber É aquele time que espera É aquele bom toque de bola E troca de passes Que nós vimos ontem Contra o Assos Granjo É, e eles tiveram assim Um domínio maior Sobre o Assos Granjo Não souberam fazer o gol Eles não têm boa conclusão Esse é o defeito Do Deportivo Pífia Pelo menos ontem Hoje é outra história Vamos ver se o técnico Rafael Pérez Corrigiu esse problema Da equipe panameia Que vem no ataque Aí a tentativa de devolução Do Morato Para o Peter Dias Foi ruim Arremesso Manoal que favorece o time Da Transportadora Roma Cidade de Rondonópolis Próximo a Cuiabá Estado de Mato Grosso Considerada a segunda cidade mais importante Do Mato Grosso E agora uma pancada feia Feia, feia, feia de cabeça Tomara que nada de mais grave Que tenha acontecido por ali Camisa 4, Cissa E eu não vi quem foi o outro jogador Mas uma pancada fortíssima E deu pra ver A maneira como eles batem E caiu um pra cada lado Aquele lance assim De um descuido De um vacilo Foram os dois na mesma bola Menos mal que o Cissa já está de pé E o outro ali que já está se levantando Já vamos ver quem é também Pra fazer uma avaliação Levantou meio tontão lá Pra fazer uma avaliação Pra ver quem era o jogador Mas lance totalmente casual Perguntaram Tomara que ele não tenha saído Daquela forma Quando fala assim Pergunta Quem você é? Becken Bauer Aí se ele respondeu isso Pode Mas já está sendo atendido por ali É o camisa número 15 É o Vando É o Vando Quem acabou tromando de cabeça Com o Cissa por ali Mas já vai voltando ao jogo Está tudo ok com ele Graças a Deus O Cissa Vou te contar uma história Jogava de zagueiro e aí Roberto Cissa era o goleiro Levantaram uma bola na área E eu subi pra cabeça E toquei a bola pra escanteio Ele me deu uma no lado do ouvido Fiquei deitado ali Uns 30 segundos no chão É realmente Ele saiu com tudo também Pra abafar Olha o desvio do Morata Pra fora Tiro de meta Muita voluntariedade Então do Cissa Ele jogou no gol No gol Ele está no gol de uma equipe Depois eu vou dar uma pesquisada O Cissa ele é goleiro Ele joga de marcador Como lateral direito Ele é meio de campo Polivalente Polivalente Você pode participar do chat O já tradicional chat Da Afia TV Afia.com.br Barra ao vivo Você assiste o jogo Clica no chat ali do lado E manda seu recado Que estaremos registrando aqui Na transmissão Vem Deportivo Pífia Tenta o domínio Por ali O Castilho Perdeu bola Olha só Ei rapaz Tentou recuperar de qualquer forma Mas não conseguiu Sai jogando o transportador a Roma E assim como ontem O time panameño Tenta tomar a iniciativa do jogo Mais uma vez Perdeu bola Falta que favorece A equipe do Deportivo Pífia Cinco minutos Jogados deste Primeiro tempo É Paulo passando uma sugestão Para nós aqui Para lembrar da melhor defesa Também Sempre Numa partida Defesa mais bonita Está registrado Paulo Inclusive ontem Teve um jogo Que nós registramos Uma das defesas mais bonitas Mas a equipe da transportadora a Roma Bola na frente Era para o Lima Chegou por baixo No carrinho Fazendo corte O Eduardo Castilho E o Lima Ficou sentido por ali Lima ficou sentido Mas não houve a falta Porque o jogador Deu o carrinho Ele pegou só a bola De lado Nem foi aquele carrinho Pelas costas Nem pela frente Com o pé alto A respeito de defesa Para mim A defesa que eu me lembro Dos jogos Uma cabeçada Do Gui Casper Do Gui Casper E Aruan Teve uma defesa No jogo Me parece que foi o Não lembro agora Não lembro qual jogo Sei que o goleiro Fez uma defesa Sensacional também No chute em diagonal Foi O pessoal também Fazendo grandes defesas Valeu Pelo Pela Pela sugestão Paulo Nós estaremos também Aqui ao longo Da competição Trazendo Sempre a melhor defesa Quando Ela ocorrer ao longo Da partida Uma defesa Realmente importante E não foi o caso Por exemplo Da partida anterior Não foi Com certeza não foi A gente Demara hoje de manhã Fizemos um acordo Para escolher Alguma coisa nova Dentro do jogo Criar uma Uma coisa Diferente Para que a gente Pudesse fazer Uma avaliação E valorizar os jogadores Que estão aí Principalmente Aqueles que tem Uma boa atuação Exato Atuação diferenciada Vem a equipe do Pífia Que calcanhar Calcanhar foi Do Morata Cruzamento Lá da esquerda Direto para os braços Do goleiro Marcão Oito minutos Um abraço Também para o Vilela Ele diz Parabéns A toda equipe Pela excelente Transmissão e narração Vilela Do Cantareira Um abraço Aí para o Vilela Um abraço Para ele Isso aí Realmente valoriza Bastante o trabalho Vem a equipe da Transportadora Roma Perdeu bola Luiz Dias Mais atrás A bola passa pelo Galindo Chega no Morales Morales que tem Um chute forte Avança pela esquerda O time Da casa Cruzamento Não conseguiu dominar O Morata Morato né Morato Camisa número 11 Ela fica tranquila Para o goleiro Marcão Sai jogando Transportadora Roma Pois não Estou notando Que aqui no time Do Pífia Não tem o Guevara Camisa 10 Aquele maravilhoso Jogador De uma boa qualidade Não sei se está no banco Se machucou Poxa vida Ele faz muita falta Principalmente nesse jogo De hoje aí Porque o Transportadora Roma É um adversário De qualidade Exatamente E vem Transportadora Roma Uma tentativa de passe Do Beto Avelar Tentativa de passe Para o Gilberto Do Beto Avelar Para o Gilberto Ela foi direto Pela lateral Um arremesso Que favorece O time Parabéns Já cobrado Pelo Peter Dias Na defesa Com Morales Você também pode acompanhar Tudo o que acontece Na Copa Panamá 2015 Acessando O Facebook Da Afia Facebook.com Barra Afia BR Ou então No buscador Você digita Afia BR E acompanha Tudo o que acontece Na Copa Panamá 2015 E vem aí A Copa Dominicana Em maio de 2016 Já confirmado Copa Dominicana Mais um evento Afia Mais uma competição Internacional Que promete também A bola saiu O arremesso manual É para a equipe Da Transportadora Roma Cobrou lá atrás Tem que se virar Nos 30 A defesa Olha aqui Inteligência Agora Do zagueirão Da equipe Da Transportadora Roma Meu amigo O Vando Foi Esperto agora Caiber Porque foi um lance Perigosíssimo Se ele vai nessa bola Olha eu acho Que ele iria se complicar Ele foi inteligente Aquela jogada De alto risco Porque parece que foi O jogador Do Roma Que atravessou Essa bola Mas na frente Do goleiro Se o adversário O adversário atacando Do Pífia Chega um pouquinho Antes Ele pega a bola E faz o gol Porque está dentro Da goleira Praticamente Arremesso Barol Que favorece O time Do Deportivo Pífia Vem para a cobrança Peter Dias Morales Recebe Na zaga Colocou Do lado Esquerdo Tenta avançar Para o campo Ofensivo A equipe Panameia Equipe Panameia Que não é Não tem uma sede Um bairro Ou uma região Específica Aqui da cidade Do Panamá Como é tradicional No futebol Aqui local É uma equipe Que recrutou Jogadores De vários Locais Aquela chamada Equipe Pan Panameia Como me confessou Um dos jogadores Que eu estava conversando Da equipe Do Deportivo Pífia É interessante Porque cada local Tem sua característica Cultural No futebol E a do Do Panamá É essa O Deportivo Pífia É criando Inovando Nessa característica Arremesso manual Já cobrado Pelo time Da transportadora Roma Com ela O Beto Avelar Tentou abrir Para o Lima Mas ela foi direto Pela linha lateral Arremesso Que favorece A equipe Panameia Doze minutos Jogados Deste primeiro Tempo Olha só A jogada ali Do Philips Na devolução Para o Agüero E o corte Feito Pela defesa Da transportadora Roma Tenta reiniciar O jogo A partir do campo De defesa Roma Bola O time Do Mato Grosso Tenta avançar Lançamento Da frente Não tinha ninguém Fica Tranquila A cobertura Da defesa Do time Panameia Com o Peter Dias José Carlos Kaiber Treze minutos Embora o jogo Esteja bastante Ainda naquela Fase de estudos É possível ver Que o Deportivo Pífia Tenta Tomar a iniciativa Do jogo Mais que a transportadora Roma Ele está mais insistente Na bola ofensiva Como agora Ele busca mais A marcação do gol Teve lá Uma leve situação Mas ainda é muito pouco Para a gente concluir Alguma coisa A respeito das duas equipes Pedrinho Abre na direita Inversão de bola O objetivo Era o Beto Avelar Subiu de cabeça Agostinho Castilho Recuperando para a equipe Do Deportivo Pífia Está parado o jogo Tinha jogador impedido No ataque Da transportadora Roma Pé alto Arbitragem muito boa Tem sido em todas as copas A qualidade da arbitragem Ela é fundamental Para que a gente tenha Uma boa administração De uma competição Ela é parte fundamental Repito E a Áfia tem Primado por isso A procura está impedida Totalmente impedida Procura Prima pela qualidade Da arbitragem Você veja aí Quantos árbitros Na árbitro FIFA E em todas as copas Poxa vida Pérex Cortez Que não veio para cá O Wagner Rigoe está aí O Salvo Espíndola O Coronado Rudi Ângela Primeira linha Arbitragem Não é problema Dentro das copas Organizadas pela Áfia 14 minutos Na esquerda Para o Morato Para o Morato Olha a tentativa de lançamento Mais de profundidade Pouca coisa Pouca coisa Vem a equipe Intensidade do que Sai jogando Sai jogando Sai jogando Meteu nas costas O jogador Parece o Vano Vamos ver se é ele Vamos ver se é ele Que está indo para a área Rogério Rogério Também participando No chat Fala o seguinte A Roma está com uma equipe Muito inferior Em relação As outras copas Mas vem a equipe Do Deportivo Pífia Bela deixado o chute Defesaça do goleiro O rebote Bateu para o gol O Arrona Bateu para fora Quase 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 O Deportivo Pífia Abre o placar Já está na mesma situação Do jogo de ontem Começa a criar chances E a desperdiçar O time Da capital Panameia E Enfim Mas agora Um chute Violentíssimo Aí Mérito do goleiro Que fez uma defesa Maravilhosa Impedindo o golo Aí do time Panameia Estava impedido Impedido o Lima Demorou ali Para o auxiliar Levantar A bandeira Mas estava impedido Se a gente vai fazer Uma avaliação Dos jogadores Que teve em outras Competições agora Nossa Só para contar Um jogador Tirson Aí o melhor jogador Me parece que Escolhido o melhor Foi o goleador Velocista Faz gol Chuta de qualquer distância Só para lembrar De um Que faz uma diferença Danada Ter um Tirso Como atacante Mas poderia citar Mais uma meia dúzia De jogadores Que hoje Não fazem parte Desse time Vem a equipe Da transportadora Roma Pessoal aqui Do Pinfia Ficou pedido Toque de mão Mas Sálvio mandou seguir Também acho Que não teve Concordo com A marcação Ou não A não marcação Do Sálvio Recupera a bola Transportadora Roma Num erro de passe Da equipe panameia Olha só Que fogueira Ali para o Lucas Ele conseguiu se livrar Muito bem Lançamento Para o Lima Lima Impedido Mais um impedimento Na partida Grupo D Da categoria Gold Copa Panamá 2015 Zero Deportivo Pinfia Zero Transportadora Roma 20 minutos jogados Chegamos a metade Deste primeiro tempo Agora a tentativa De passe Do Peter Dias Ali Para o Morato Morato Que é o capitão Do Deportivo Pinfia O passe foi ruim Arremesso Que favorece O time Da transportadora Roma Categoria Gold Com 3 jogos Hoje Além do anterior 1-9 Plaza Amadoru Pelo grupo C Teremos Estamos tendo Este jogo Pelo grupo D E Logo após este G40 Contra Cantareira Pelo grupo E Da categoria Gold Logo na sequência Desta partida Mas olha só Mais um jogo Em que Os times do Panamá Conseguem fazer Enfrentamento Com os brasileiros Está um jogo igual Até levemente superior O Deportivo Pinfia Que já criou mais Já obrigou o goleiro Do Marcão A fazer uma defesa Extraordinária Há pouco tempo E isso Olha lá Lá vai Vem a equipe Do Deportivo Pifia Arrona Tentou a finta O chute de longe Caixa firme A bola escapou Pega de novo Não consegue Fica com o agueiro Na hora de cruzar Mandou para fora Bola molhada Complicou a vida ali Do Marcão Meu caro Caimera É Um erro né De saída de bola Pegou totalmente Desarmada a zaga De novo Teve um erro De saída de bola Isso é Mortal Para um time Que tenta se firmar Dentro do campo Já que o adversário Está um pouco melhor E essa saída de bola Que tem prejudicado demais O Transportadora Roma Falta agora Ali na intermediária defensiva Pro Transportadora Roma Grande abraço A todo o estado Do Mato Grosso Lindo estado Brasileiro Mais um né Porro simpático Grande abraço A todos Os matogrossenses Vem a equipe Da Transportadora Roma Lançamento feito O Lima dominou Falta marcada Porque o Lima Dominou no braço Braço direito Salvo Espino Olha lá Ponta Favorece a equipe Do Deportivo Pífia Agora uma sequência De raios aqui Impressionante Rogério Falou o seguinte Ele não Está gostando muito Do que está vendo Na equipe Da Transportadora Roma E diz também Que o Tirson Foi eleito Duas vezes Artilheiro Ele foi o artilheiro Duas vezes De Copas Da Áfia É Por aí você faz Uma ideia Do que ele representava Para aquele time E que falta Ele faz aqui hoje É muito Totalmente diferente Estou achando o time Assim mais morno Mais recuado Não tem Assim uma ansiedade Ofensiva Não joga Com vontade De atacar Fica mais no seu campo E talvez até por isso Também Que o Deportivo Pífia Consegue impor Um ritmo maior Arrona Abre a bola Pelo lado esquerdo Quem vai avançando Por lá É o Tausend Tausend Bom jogador Também Tentou um lançamento Na frente Chega para fazer o corte De qualquer forma A equipe Da Transportadora Roma Achou lá na frente O Beto Avelar Sofreu falta Falta Que favorece o time Da Transportadora Roma 23 minutos Segue zero Deportivo Pífia Zero Transportadora Roma Já cobrado Dominou muito bem Por aqui O Pedrinho Até sofrer falta Falta Que favorece A Transportadora Roma Uma cometida Pelo Peter Engatou Uma quinta Marcha Por ali O Pedrinho Que eu vou te contar Uma coisa Disparou em velocidade Negócio Impressionante O Camisa O Camisa 6 Da Equipe Da Transportadora Roma 24 minutos Falta Cobrada Tentativa de devolução Do Gilberto Para o Beto Avelar Chegou lá atrás Fazendo o corte E a zaga Do Deportivo Pífia Tenta recomeçar Agostinho Castilho Lançamento E velocidade Para o Philips Ela vai ficar Tranquila Para o goleiro Marcão Da Transportadora Roma Acompanhe todos os jogos Da Copa Panamá 2015 Através Do site da Áfia E na Áfia TV Áfia.com.br Barra Ao Vivo E mande o seu recado No chat O chat que está ali Do lado Da tela principal Arremesso Marual Para a Transportadora Roma No campo defensivo Cobro Domina Por ali O Lucas A bola escapou Dividida Melhor Para o Deportivo Pífia Peter Dias Quem acha Quem está ali no meio Agora É o Luiz Dias Tem Peter Dias E Luiz Dias Este é o Luiz Colocou na esquerda Para o Tausen Fez o cruzamento Da área Subiu de cabeça Escorou Pega o goleiro Escorou errado Ali o Philips Sentiu Mas uma bela defesa Do camisa 30 Marcão O goleiro Da Transportadora Roma É mas mesmo assim Mesmo ele não tendo Conseguido tocar de cabeça A casquinha que ele deu Foi o suficiente Para que a bola Tivesse um desvio E fosse no chão Então foi uma defesa Complicada E mais uma chance E mais uma chance Do Deportivo Que vem novamente Para o ataque Tausen Ergue a cabeça Vai cruzar De perna Esquerda Tentou Domínio por ali Agostinho Castilho Disparou Tira a zaga Olha a finta O goleiro sim Tem firmeza Tem boa saída Tem uma boa bola No chão também E transmite confiança Para a zaga Disputa pelo alto O Sálvio deu vantagem Viu que a vantagem Não continuou Acabou apitando A falta ali Do círculo central De gramado Vamos ver Quem vai sair Para a entrada Do Adelino Na equipe Da transportadora Roma E se vai ser agora O Sálvio Precisa ver ali E autorizar Já pediu Para entrar Já falou Para entrar Quem vai embora É o Romualdo Camisa número 2 Na verdade Agora que ele enxergou Agora que o Romualdo Enxergou E está saindo Estava lá do outro lado Sendo efetuada Alteração Na equipe Da transportadora Roma 27 minutos O Romualdo Que é um dos articuladores Do time Da transportadora Roma É o Rogério Analisando aqui A equipe Analisando criticamente A equipe Da transportadora Roma Lançamento na área Tira a zaga Da transportadora Roma Tenta completar Ela volta Para trás Não quer nem saber E completa O serviço Por ali A zaga Do transportador A Roma Está achando Beto Avelar Um pouco abaixo Do esperado Aqui Para um camisa 10 Arremesso manual Escorou de cabeça Por ali O Agustin Castilho E ela foi direto E ela foi direto Pela linha de fundo Tiro de meta Que favorece a equipe Do Mato Grosso Qual é a observação Do Beto ali Leão Ele diz o seguinte Beto Avelar Muito Rogério Beto Avelar Muito abaixo Do esperado Da transportadora Roma Pela equipe Conversa com o Sálvio A transportadora Roma Está quase o tempo todo Dentro do seu campo Ela não consegue sair Raras vezes Conseguiu chegar na frente E já toma distância Vem pancada por aí E é ele Morales Morales Tem chute forte Bateu Só que a bola subiu Demais E foi direto Pela linha de fundo É tiro de meta Que favorece a transportadora Roma Meia hora Do primeiro tempo Faltando 10 minutos Apesar do Do time do Deportivo Pifia Dominar o jogo Eu estou achando Com um ímpeto menor Do que no jogo de ontem Não sei se você tem Essa mesma impressão Sim, sim Até porque falta Aquele jogador Que nós falamos Guevara É o organizador De tudo Ele participa de tudo Ele cobra falta Ele cobra escanteio Ele faz lançamento Ele tem uma maneira Diferente de atuar E é ofensivo E esse jogador Faz falta em qualquer time É aquilo que os argentinos Gostam de chamar De enganche Aquele jogador É enganche Que fica colocado ali No meio Distribui tudo Enfim Está fazendo muita falta Para esse tipo Deportivo Pifia Mas mesmo assim A equipe Panamé Domina o jogo Nesse momento Vem com o Philips Sai da marcação Em seu lugar Ali está jogando o Arrona O Camisa 19 Ele que entrou No lugar do Guevara Hoje Cruzamento da área Do Thousand Ela passa Pelo Luiz Dias Tira Lucas Para a equipe Da Transportadora Roma Bola aberta Da esquerda Quem recebe aqui É o Lima Não viu Ninguém é obrigado A voltar o jogo Na defesa Com o Pedrinho Vando Lucas Troca de passes No meio Lucas Recebe novamente Abriu Na esquerda Pedrinho Vai avançando Ele para Olha Chama alguém O Beto Avelar Demorou Entendeu Que ele estava Pedido Ele teve Que segurar Perdeu A bola Philips Tenta ganhar Na corrida Do Roberto Traz Para a ponta Direita Vai Philips Tenta jogar Individual Olha Mais atrás Agostinho Castilho Levantou Do lado Esquindo Acabou Sumindo De cabeça Fazendo o corte A equipe Da Transportadora Roma Thousand Cruzou Para o Morata E o Sálvio Parou Apontou Falta Já cobrado Rapidamente Pela Transportadora Roma Mas não estava Valendo mais nada Daqui a pouco Vem o Moacir Moacir Orsolim Vem na equipe Da Transportadora Roma Trinta e dois minutos A dificuldade do Roma De chegar na frente É tão grande Que esse camisa nove O Lima Ele praticamente Não tocou na bola E você já sinalizou Agora trinta minutos Do primeiro tempo E sai ele Talvez uma falta De uma movimentação maior Mas não conseguiu jogar Talvez nem por culpa sua É que a bola não chega E não chegando Centroavante não sobrevive Rogério está falando Que jogou Com a Transportadora Roma Em dois mil e treze Em Cancun E foi campeão É o Beto O Beto O Beto sim Fazia parte daquele time O Giba O Giba Era o Giba É Rogério Está aqui no chat É o Giba Certo Vem a Transportadora Roma Tenta alguma coisa Chegou por ali Fazendo o corte O Morales Aproveitar para mandar Um grande abraço Para o Giba Foi um dos grandes amigos Que eu fiz dentro da competição Quando eu tive a oportunidade De participar Com o Roma E o Giba O Giba não está aqui presente Mas fez parte daquele grande time Lá que foi campeão Vem para o arremesso manual A equipe da Transportadora Roma O jogo às vezes Fica meio arrastado Ele não anda Não se desenvolve A Roma Bastante acomodada E o Giba Que está lá Lá longe Ele sente a mesma coisa Que o time não consegue Fluir dentro do campo Não consegue se organizar Não consegue fazer Uma jogada forte E por isso A surpresa dele Com o time do Roma Interessante Que mesmo Com essa chuva Que está caindo aqui É impressionante O pessoal está presente Aqui acompanhando Foram todos lá para cima Estão lá Do outro lado Lá no famoso Último andar Onde a chuva não cai O pessoal está tranquilo lá Acompanhando Copa Panamá 2015 Estádio Maracanã Na cidade do Panamá Segundo estádio Aqui do Panamá Capacidade para 5 mil pessoas Só perde para o Romeu Fernandes Que tem capacidade Para cerca de 40 45 mil pessoas E que terça-feira Vai receber um jogaço Nas eliminatórias Panamá E Costa Rica Panamá e Costa Rica Jogo Importante das eliminatórias Vem aqui pelo Deportivo Pífia Sai do gol Marcão Fica com ela Panamá que teve Uma grande vitória Fora de casa Contra a Jamaica Uma grande vitória São três pontos Importantíssimos Dentro dessa busca Da classificação A Copa do Mundo Olha que disputa Esquisita ali no meio Melhor para a equipe Do Deportivo Pífia Peter Dias Voltou para Morato Inversão de bola Para o Townsend Coloca mais à frente Velocidade Para o Arrona Tenta escapar Bela finta Traz para o meio Tentou o passe Deu de graça Para o Lucas Lucas está com uma certa Dificuldade hoje Nessa tentativa De passe De primeira Olha o que o Beto Avelar Fez agora Tentou o passe Da direita Jogou direto Para fora Vem Deportivo Pífia Lançamento na frente Morato De primeira A bola passa Passa pelo Agüero Sai jogando lá Lá de trás O Cissa Olha como encurta espaço Essa equipe do Deportivo Pífia Olha só Tanto é que roubou a bola agora Morato Agüero Perdeu Fica a disputa por baixo 36 minutos Vamos chegando ao final Do primeiro tempo Aqui No Maracanã Olha o Rogério Que está mandando O recado aqui Para nós É o Rato Viu O Rogério É o Rato Mandando um grande abraço Para o Zé Carlos Caiber É ele É o Rato Ele está falando assim Caiber é o Rogério O Rato Sim O Rogério O Rato Sim Mas o Gilberto É o Giba Ah o Gilberto É o Giba São dois Ah tá certo O Gilberto é o Giba E o Rogério é o Rato Um grande parceiro É um grande amigo O Rato Aliás que Que né Que é participante ativo Aí das nossas Nas nossas copas Da Cia Treva Organizados aí pela AF Sai jogando o Lucas Recebe Beto Avelar Agora ele Fez o belíssimo passe Ali do lado direito Recebe de volta Só que o passe foi ruim O passe De devolução do Gilberto Foi ruim O Rogério Que está Está sentado no banco Aí embaixo Ah ele está Eu acho que sim Rogério Rodrigues Robles O Rato Verdade Está aqui na nossa lista Com a camisa número 11 Vem a equipe Deportivo Pífia Deportivo Pífia Novamente no ataque Com o Peter Dias Lá do direito Intermediária Olhou o Peter Dias Mandou direto Para fora Não saiu Nem um pouco Do jeito que ele esperava O cruzamento Aí ficou difícil Você tem todos os companheiros Seus esperando O grande cruzamento Aí Ele acaba errando Mais coisa que acontece Tiro de Beto Já cobrado Pela transportadora Roma Beto Avelar Disputa ferrenha ali Com o Luiz Dias Lançamento Posição legal Para o Moacir Sai Bustamante Do gol E corta Agora sim Um lance perigoso Para o transportador A Roma Só que o goleirão Bustamante Estava atento Jogou Pela lateral Arremesso Que favorece o time Mato Grossense Pedrinho Tabelou por ali Perdeu bola Recupera a equipe Do Deportivo Pífia 39 minutos Vamos chegando ao final Do Primeiro tempo Aqui no estádio Maracanã Do Panamá Sexto jogo Neste segundo dia De competição Você pode acompanhar Tudo o que acontece Na Copa Panamá 2015 Acessando o Facebook Facebook.com Barra Afia BR E acompanhar as partidas Através do site Da Afia Que também tem muita informação Afia.com.br Barra ao vivo Um abraço também A todo o staff Da Cia Travel Só que Está com uma retaguarda Fantástica Aqui na Copa Panamá 2015 Pessoal Bastante competente Cruzamento de bola Da área Subiu de cabeça Para fazer o corte Vando Ela ainda sobra Para a equipe Do Deportivo Pífia Espirrou ali No Moacir E foi direto Pela linha de fundo Escanteio Para o Deportivo Pífia Último minuto 40 minutos Daqui a pouco Intervalo de jogo Aqui na Afia TV E volta a chuva Cruzamento de bola Cruzamento de bola Sai de soco O goleiro Marcão E apita Salve Espino Lofagundes Filho Final do primeiro tempo No estádio Maracanã do Panamá Tudo igual Tudo como Começou o jogo Zero Deportivo Pífia Zero Transportadora Roma Vamos para aquele intervalinho gostoso Tomar uma aguinha Tomar um refrigerante E voltamos já já Copa Panamá 2015 É na Afia TV Tomar um refrigerante